A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 17 a 30. Naquele tempo Jesus respondeu aos judeus, meu pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, Jesus chamava Deus, o seu pai, fazendo-se assim, igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus, em verdade, em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho também faz. O pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas deu ao filho o poder de julgar. Para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Em verdade, em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe poder de julgar, pois ele é o filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Questões tão fundamentais. A nossa salvação, a vida eterna, conceder a vida eterna, e dar a impressão de que Jesus e o pai estão fazendo um jogo, a bola para um lado, a bola para o outro. Afinal de contas, quem é que tem esse poder todo? O pai e o filho também, e o espírito, é claro. Mas eu queria propor-lhe hoje um jeito de viver essa palavra. É tão simpático o fato de que Jesus disse assim, o pai é que pode, ele deu ao filho esse poder. Nós gostamos de dizer, eu faço, eu aconteço, eu falo, eu mando, eu domino. Jesus que pode fazer isso, não faz. Joga tudo para o pai. Porque o pai trabalha, eu também trabalho. Porque o pai tem o poder de julgar, eu também tenho. E nós sabemos que, em outras ocasiões, é o próprio pai do céu que disse, eu glorifiquei e hei de glorificado ainda. Entre nesse jogo. Palavra de vida eterna. Palavra de vida. A CIDADE NO BRASIL